Alex Rufo, boa tarde Alex. Boa tarde Denise. Hoje cedo aqui na França o jornal Le Monde deu a notícia da fusão Renault FCA que é o grupo Fiat Chrysler e traz também na sua manchete que o grupo pretende se tornar o terceiro maior fabricante mundial de automóveis com essa parceria. Segundo o jornal francês a gente viu aqui a repercussão muito grande o editorial ainda comenta que desde Maserati até o Clio ou da Jeep até Lada ou das grandes picapes da Chrysler a picape Ram e a Renault Space o fabricante ítolo americano ou seja, a FCA ela procura desesperadamente um casamento para continuar a sua aventura industrial é assim que eles se referem a essa aliança e encontraram o parceiro ideal o grupo Renault o grupo ele pretende atingir a marca de 8.7 milhões de veículos produzidos anualmente essa proposta foi apresentada aqui nessa manhã foi logo cedo que saiu a notícia aqui nos principais veículos tanto na mídia impressa como na digital e a proposta contemplaria um 50 feet ou seja, 50% para a FCA e 50% para o grupo francês a Renault ela não descartaria a parceria que já existe Nissan Mitsubishi o Renault, Mitsubishi e Nissan o conselho de administração da Renault ele se reuniu nessa manhã aqui na França para avaliar se interessa essa oportunidade se é uma coisa legal para o grupo também no início desse ano, durante o salão do automóvel a Jovem Pan deu em primeira mão também a fusão da Volkswagen com a Ford e a gente vê cada vez mais, Denise esse tipo de parceria vamos unir forças para melhorar a liderança de mercado e com isso eles conseguem um line-up muito mais amplo, muito mais abrangente e também redução de custos tanto operacionais como industriais um dos motivos, um dos exemplos mais fortes para serem seguidos foi aqui mesmo da França quando teve a fusão da Peugeot com a Citroën e também o grupo DS que é a parte esportiva da Citroën quando eles transformaram no grupo PSA que funciona muito bem no Brasil e também aqui na França e isso foi feito exatamente para brigar com a liderança de mercado aqui contra a Renault, que é líder no Brasil um dos maiores cases que a gente tem desse tipo de parceria e agora, Denise, invadindo um pouco a área financeira e econômica que é o seu expertise foi a fusão do Itaú com o Unibanco que funcionou muito bem e melhorou muito o ranqueamento até na briga contra o Bradesco com essa globalização geral a gente assiste também o Bank Boston lá atrás sendo comprado pelo Itaú e agora o Citibank na mesma linha na indústria automotiva a gente tem um exemplo histórico aí no Brasil que foi a aliança da Autolatina lá atrás também com a Ford e Volkswagen há algumas décadas unindo forças e lançando carros em conjunto acabou não funcionando mas voltaram agora com esse novo modelo em Detroit caso esse acordo da FCA com a Renault siga em frente a Renault pode contribuir com o desenvolvimento de motores elétricos onde o Zoe é referência de mobilidade urbana aqui na França nas ruas de Paris e também a Fiat Chrysler como referência e portfólio dos 4x4 e suas grandes pick-ups a gente deu até na matéria aqui nos Estados Unidos esse é o grande a mobilidade urbana ficou de lado e as grandes pick-ups tomaram conta a agência França e Press também informou que ela não espera uma decisão nessa segunda-feira mas sim nas próximas duas semanas que isso não é uma decisão tão rápida e logo depois do anúncio as ações das bolsas tanto de Nova York quanto Milão tiveram uma subida de 13% a 18% mostrando aí que de repente esse é o caminho a ser seguido o governo francês também detém 15% da Renault e se manifestou de modo favorável a essa aliança mas diz que é necessário que as condições da fusão sejam favoráveis não só ao desenvolvimento do grupo o desenvolvimento econômico da Renault mas evidentemente que priorize também os funcionários da marca exatamente Alex esse pode ser o caminho mesmo nós temos grandes exemplos aí de sucesso em fusões porque você consegue maximizar os ganhos reduzindo os custos operacionais pelo menos é isso que se pretende você conquista novos mercados mas de uma forma mais coordenada e a dona da Fiat propôs a Renault essa fusão que pode criar a terceira maior montadora do mundo então